Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui um vídeo sobre a distribuição das colunas na sua casa como distribuir do modo correto e do modo que você vai economizar na obra e não vai perder na segurança dela bora aqui, bora começar aqui para vocês verem aqui pessoal, eu fiz brocas para essas colunas, como vocês viram no vídeo anterior de 1,40m de fundura por 35 de diâmetro e essas colunas, ela vai ter um segredo aqui em cada canto das paredes eu estou colocando uma coluna e repara que a maioria das minhas, a maior distância que eu estou deixando das colunas uma da outra são apenas de 3 metros, a maior distância, 3 metros, tá bom? 3 metros e meio vai ter aqui na frente, 3 metros e meio a maior distância só que essa parede é de 6, o que eu faço? coloco uma broca no meio tem aqui, vamos ver aqui um segredo aqui, dessa coluna naquela tem 3 metros e meio quando eu falo aí direto, vai trabalhar com teriças? deixa a maior distância de uma da outra, de uma coluna na outra, 3 metros e meio e aqui nós temos uma coisa importante aqui, muito importante na sua obra esse quarto aqui, ele vai ser de 4 metros então, em vez de eu colocar uma broca aqui, uma broca aqui eu volto ela para cá com 3 metros 3 metros, daqui para cá dá 1 metro só que aqui vai ter amarração da minha parede então aqui eu já vou ter a minha sustância do amarramento das paredes já vou ter minha segurança aqui do amarramento das paredes e ali eu vou ter minha segurança das colunas lembrando aqui, daquela coluna até essa vai ter apenas 2 metros e meio porque aqui é 1 metro e meio do banheiro mais 1 metro dessa parede lá então foi distribuída de forma corretamente de forma corretíssima para economizar na obra vem ver aqui, agora aqui para vocês verem daqui para cá tem 3 metros esse quarto é de 3 metros por 3,5 então vai ter outra broca ali aqui vocês vão observar o seguinte aqui daqui para cá eu vou ter 2 metros 2 metros, se eu não me engano, de recuamento 2 metros então eu coloquei a broca aqui só que aqui nós vamos vir à parede do banheiro o banheiro vai vir aqui vai ter um recuamento para entrar para dentro desse quarto e aqui vai ter o recuamento para o outro quarto e aqui do banheiro então vai ter um esqueminha aqui vai ter um esqueminha aqui nesse espaçamentinho aqui vai ser o cruzamento das paredes só que esse vão vai ser vão aberto daqui para cá vai ser vão aberto para dar espaço para eu entrar para o banheiro para o quarto e para o outro quarto então nesse vão aberto eu já tenho essa coluna aqui porque eu não coloquei essa coluna aqui porque essa coluna já é dessa parede aqui da frente entendeu? essa coluna já é daquela parede aqui da frente então não pode tirar ela daí e aqui vai ter vão aberto aqui também vai vir outra para cá e outra para cá Andrade, por que eu não trouxe essa coluna para o cruzamento das paredes aqui? porque a minha segurança já vai estar nos cruzamentos e ali ia ficar o espaço muito longe se eu deixava uma coluna lá outra coluna aqui ia ficar com 4 metros de distância da minha coluna na outra não pode no máximo 3,5 então aqui 3 metros aqui já vai ter minha segurança do meu ajuntamento lembrando que na altura de portas e janelas vai pegar uma viga travando todas essas colunas na baldrame vai vir na altura de portas e janelas vai travar de novo e lá em cima na viga superior eu irei travar elas mais uma vez então vai estar perfeita beleza? então é isso o vídeo de hoje distribuição das suas colunas distribui a ela com no máximo 3,5 metros a distância da outra não mais que isso beleza? se vai passar disso dá um jeitinho para não passar 3,5 metros no máximo porque também essa casa será de laje então tem que ter muita segurança espero vocês no próximo vídeo se não é inscrito inscreva-se no nosso canal deixe seu like comente e compartilhe com seus amigos e um grande abraço oi? oi?